Estamos aqui com o atleta Renatinho, que é lá da União, onde eu tive o prazer já de ser campeão pela equipe do Roberto, o Flamengo da União. Renatinho fez a virada do Flamengo no primeiro tempo. Em cima do cronômbro, aos 42, Renatinho, vocês viraram o jogo, começaram perdendo de 1 a 0 para o Santa Maria. E agora, para o segundo tempo, como vai se comportar a equipe do Flamengo, Rádio Sertão Central, BG Auto Histório e Vipnet? Boa tarde a todos, acho que se trata de um grande clássico, né? É da branquência, eu acho que não tem nada ganho, né? A gente empatou e virou, mas é clássico, é decidido em detalhes. A gente tem que ter tranquilidade, né? Não ir muito na emoção. Tem que ter vontade, mas não desespero. Acho que o time desse também tem qualidade, mas a gente tenta aí fechar mais os espaços vazios, né? Tranquilidade do time aí para a gente sair com a vitória, que é o resultado mais importante para a gente. Com certeza. Mandar um abraço aí para o Roberto. O Roberto amanhã vai trazer o time da União para um torneio lá no quilômetro 20, lá do Atlético Bonfinense, né? O Flamengo da União. É um abraço aí para todos da União, inclusive o treinador Roberto, né? De União. E a minha família, que é de União também, né? Minha esposa, meus filhos. E todos que estão presentes lá na União. Valeu, obrigado aí, viu? Um abraço.